Uma pesquisa revela que o programa Remessa Conforme da Receita Federal gerou um aumento da taxa de desistência de compras em plataformas internacionais de comércio. Lembrando que esse programa foi implementado pelo governo federal para tentar lidar com aqueles dribles que algumas empresas e alguns consumidores fazem ao fazer essas compras internacionais para tentar não pagar impostos. E com isso, com essa plataforma, há a cobrança. Acompanhe com o Marcelo Matos. O fim da isenção às compras de 50 dólares mexe com o comportamento do consumidor. A taxa de desistência dos pedidos aumentou após o programa de Remessa Conforme, que obrigou o cadastro das empresas na Receita Federal e manteve 17% de ICMS nas transações. É o que revela a consultoria Plano CDE para o grupo Alibaba da China. O advogado Salvador Cândido Brandão Júnior ressalta que o exponencial aumento nas transações e as fraudes obrigaram uma ação do governo. A ideia era não fiscalizar, não ter que se preocupar com a tributação de produtos com esse tipo de valor e com essas pessoas envolvidas. Mas havia muita fraude colocando pessoas jurídicas e passando por pessoas físicas enviando esses produtos, o que gerou uma repercussão aqui no Brasil com os produtos nacionais. Desde o ano passado, o varejo negocia com o governo o fim da isenção às compras de 50 dólares. O setor lembra que, numa cotação média de 5 reais, o ticket daria dessa compra cerca de 250 reais. Um valor que pode ser considerado, sim, expressivo dentro da realidade brasileira e uma concorrência desleal com os comerciantes locais. Precisa ter uma isonomia. Não é justo também que produtos internacionais, por mais que tenha esse argumento que tem coisas que não tem aqui no Brasil. Enfim, é verdade, algumas coisas não tem, mas muitas coisas tem. Como você disse, bem disse, 250 reais é um ticket médio alto. E que abrange e abraça uma grande, uma elevada gama de produtos que estariam em concorrência desleal com o produto importado dessas plataformas. A pesquisa aponta que de setembro a novembro de 2023, a maioria ouvida fez compras online, 94%, das quais 44% em sites do exterior. Mas o dado balizador é a taxa de desistência no fechamento da compra. 66% não prosseguiram com o pagamento sob a alegação da carga tributária embutida no preço original. 68% não prosseguiram com o convidado na pesquisa. 67% não prosseguiram com o pessoal. 68% não prosseguiram com o companheiro nos comentários querem as mesmas tr Sterling causados com o pacto e os carregensowis. 78% não prosseguiram com a alegação.